O short é esse? Ué, do Dragon Ball. A história do dragão. Isso menos participa... Coriano, tô tomando energia todos os dias. Graças a você, obrigado, mano. Aí é pico. O cara saiu correndo da arma. Vou marotar. Tá no meio. Chegou o muro. Dois muros, dois muros. Abre o 3-bomb. Gosta é um mínimo. Fala, boa, galera. Não dá. Tô top 30 Radiante aqui. Posso melhorar porque é no top 1? Tá bom, pô. Tô com queimar fazendo o que você tá fazendo. Você tá no top 30, tá no caminho certo. Cuidado de short aí, galera. Vamos cá, calma. Tá plantado, tá plantado. Minha saturação tá muito alta. Não tô enxergando a smoke aqui. Diminui pra jadear. Não, mas é costa, né? Não sei se eu quero perder a Bulldog. Caiu com um cheater e ele falou que tem um no top 30. Ah, então. Vou te falar uma coisa sobre cheaters no geral. Eu aprendi vivendo entre esses caras jogando matchmake no CS. Eles se acham muito. E eles gostam de mexer com a cabeça das pessoas. Então eles sempre vão falar que tem alguém cheitado quando ele não tá. Eles vão ligar o cheat dele quando eles tomarem pau pra um cara que tá dando muita bala. Basicamente a maior parte deles, se não todos, são um chorão e mentirosos. Calma, eu vou desmocar. Boa, guys. Boa. Mano, vamos ver, vamos ver. Eu não tenho smoke ainda. Pede de ter saído, velho. Tá na direita do céu, é Sky. Calma. Boa. Jogaram muito. Mano, só me espera, guys. Só me espera. Espera, 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 eu não preciso. Que pariu. Não é possível, velho. Por que que esse cara olhou pra cá? Foi muito guloso. Eu queria vir até aqui, matar o do museu e depois matar esses caras. Pode ser um cara aqui, ó. Tem um cara no bom, viu? Pode chegar. Aqui, ó. Mano, ele smocou outro aqui imediato, velho. Tem um cara aqui dentro, 100%. Ele já colocou outro também. Eu vou tentar varar. Vara essa direita aqui, eu vou varar a esquerda. Ele recebeu a mata. Por, por favor. Mara, se eu pegar o aberto, eu tenho ult também. Vocês querem ult puta ou ult mais... Ah, mesmo então. Vou voltar, calma. Alguém, Leopoldo? Museu É, aqui o Jair deles tá me pegando muito no timing O cara pode ter avançado lá, velho Eu peguei ele no timing Eu não acho que ele tá me telando não, pô Mas tá tendo sorte no timing Mano, esse cara sempre coloca esse smoke Que nada a ver e puxa Não serve pra nada, só entra no codão ator Calma aí, eu vou chegar pra trocar tiro com vocês Vai acabar isso daqui agora Tem que abrir a mira comigo, galera Ele tá close aí Tem ult, galera Acho que eu vou voltar aquela de novo Só que a gente vai ter que ficar no bomb agora Porque a Astra tem ult também Fundo bomb Se tivesse bala ou espaço de poder correr pro fundo do bomb Eu ganhava Muito difícil Jogaria profissionalmente? Não, acho que hoje não Não tenho tanto amor pelo Valorant pra jogar profissionalmente Sai, base Entrou, plantando agora Default, galera É que eu tava pelado nesse eco Não, mano LESC sem colete Três estrelas Cara, tem que matar a Guard Eu vou bangar uma bomb Tegou Spike, né? Spike no chão Plantou, pinga Toma que eu vou te curar Bangar uma bomb 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 Mais um Não passou, não passou Eles podem voltar ainda Eles vão voltar, Guiaca Cuidado Eu tenho puxão aí na B Só pedir Tem A, tem A Tem A, tem A Mais um Tirei a cara, tá? Esperando você Posso Posso mover a B Só pedir A gente tem o cara AFK Cuidado Estou assistindo o trabalho Por favor, não fala palavrão Eu não falo palavrão Tá suave O que eu falei Dá um pique na A agora Ah, eu vou lá pra B então Passou um laranja Moqueando B Vou coxar a smoke A Contando na laranja Contando na laranja Que mulher ruim Jogou minhas coisas afora Caralho, hoje foi em São, né? Corê Me ajuda PFV Vou dar um bicho de pelúcia de presente Para um amigo E tem vários tamanhos Na sua opinião 20 centímetros é muito ou pouco Tá maluco, porra Quer dar uma máquina pro cara, né?